Oi, 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 Vamo lá! A lãs é da lãs é da lãs, a lãs é da lãs é da lãs, a lãs é da lãs é da lãs. A flor não bagulha, é da lãs, é da lãs é da lãs. O uau! E o ué, ué? A pessoa me dão brilha, a CPI para no lheia! Abra o gáseta, que não se tornanhas! Amém. 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 Cerenavo. Oh, 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 oh Vamos lá! Amém. Que também não me gosta. Que vale. Que vale. Que vale. Parpase. Almoço. Música Ele é! Nos fães se amam por ti feram, Se amam por ti feram, Se amam por ti o, Se amam por ti o, Se amam por ti o, Cade, Ele é o bombeiro. Classe de estrelas Classe de estrelas Classe de estrelas Classe de estrelas Tchau.